Dirigente do Flamengo vai ao debate esportivo explicar a situação de Gabigol, possivelmente em 2025 no Cruzeiro. E por que o Gabigol vai sair do Flamengo? Confira o debate esportivo. Credito ao EsporteTV, deixe seu joinha, seu like e bora pro vídeo. Até o fim do ano, ele fez muito gol. Fez gol pra caramba. Até no ano ruim dele, ele marcou 20. Até no ano ruim dele, ele marcou 20, que é no ano passado. E esse ano é muito falado. Muito gol e muito gol decisivo. Não é que fez um gol no 4x1, né? Isso não se discute. Ó, restam para o Flamengo. Galo, quarta-feira, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, ou seja, ele vai enfrentar dois times que estão na frente dele hoje na classificação, o Criciúma e na última rodada o Vitória. Ontem o Eric Faria, eu confesso que eu não tava no radar assim com o Flamengo brigando pelo título. Mas enquanto a chance matemática existir, o clube tem que pensar nela, obviamente. Isso me chamou atenção na entrevista no Gramado. Dois jogadores falaram, o repórter vai falar assim, ah, não, agora que vocês abriram mão dele. Não, não, não. Ninguém abriu mão. O Campeonato Brasileiro ainda tá acontecendo. A gente ainda tem jogo pra fazer. E o outro, acho que foi o Gerson, ou foi o Cebolinha também, na entrevista no Troca de Passes, quando ele foi questionado sobre, ah, o Campeonato Brasileiro já foi, mas, pô... Ele falou, não, mas não foi, não. O Campeonato Brasileiro tá acontecendo. E o Felipe Luiz na coletiva, a mesma coisa. Então, assim, é claro que a gente fala de um campeonato que é vivo, né? E a gente já viu histórias incríveis do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ficou essa impressão que não tá abandonado, não. Foi um problema crucial que o Dorival enfrentou em 2022, depois que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O time caiu muito de produção, mais ou menos, nesse mesmo período. Fim de campeonato, perdeu pro Juventude, perdeu uns dois ou três jogos. Não impactou com o Juventude. Acho que foi um monte de três. Perdeu pra vai ir no Maracanã. E aí a diretoria fez um... Uma solução, chegou a uma solução de consenso que o time não conseguiu manter o foco, dispersou e acabou mudando a comissão técnica, trocando o Dorival pelo Vitor Pereira, que também não foi uma grande troca, né? Vamos combinar. Mas foi isso, cara. Esse tipo de jogos, assim, ainda mais quando o time matematicamente tem chance, e tem, o campeonato é meio maluco, eu acho que tem que manter o sinal de alerta ligado mesmo. Olha, o Felipe não vai jogar a toalha ele mesmo na entrevista, porque o que a Ana falou, ele falou, sou um técnico, sou um treinador sem memória. O que aconteceu, tá no passado, não tem um museu com um cantinho pra memórias. Então, conhecendo o Felipe, amanhã o Flamengo vai com... E o Felipe foi jogador do Dorival, naquela reta final de Brasileiro, em que o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil da Libertadores, ele viu de dentro o Dorival começar a ser demitido ali. A dispersão, exato. Um Flamengo largando o Campeonato Brasileiro. Você acha que o Luiz Araújo pode jogar de saída? Tem chance, mas não. De saída, não. O que me passaram é que ele tem uma previsão de 45 minutos. Então, não sei se começariam com ele ou se deixariam pro segundo tempo. Como a previsão é pra 45, Lérgio? Acho que é pra usar no segundo tempo mesmo, muito provavelmente. Agora, tem aquela questão, né? Não tem o Plata, porque o Plata tá convocado. Mas tem o Gabi e o Bruno Henrique. Isso. Assim, pelo que eu escutei ainda de apuração, tem uma possibilidade de 3-4-3 ou 3-5-2. Assim, com a zaga com o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. O Wesley é o lateral direito, que o Varela tá convocado. Ayrton. Alexandre ou Ayrton, mas eu acredito no Ayrton, pela característica de um jogo com 3 zagueiros. Meio campo é a Virtua Araújo, porque você não tem o pulgar machucado, que foi até cortado da seleção chilena. E nem tão pouco o Allan, que foi expulso contra o Cruzeiro. Alcaraz. E aí, na frente, você pode montar com 3, com Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Ou então, botar o Matheus Gonçalves no meio campo e tirar um desses atacantes. Ou até o Lohan, se quiser. Tem o Lohan também. O Lohan, mas pelo que eu tenho visto o Felipe atualmente, e até a própria reta final do Tite, o Lohan perdeu um pouquinho de espaço. Mas eu acho ele um jogado braço. O Felipe Teres, você falou aí, fergou contra o Grêmio lá em Porto Ayrton. Fez, fez. Foi naquela jogadaça do Everton Araújo, ele pegou um rebote. Olha, eu vou tirar o Gabigol aqui e vou colocar a imagem.